Lula falou demais, mais uma vez. Na coletiva que deu no CCBB, o petista admitiu que a PEC da transição é uma enganação. Ele disse, abre aspas, nunca ceda na tua proposta principal antes do limite da negociação. Se eu colocar agora o limite para menos, é o de menos que vai valer. Então, se eu tiver que falar, eu falo para mais, fecha aspas. Sim, o presidente eleito afirmou indiretamente que o valor de 198 bi contido no texto original foi superestimado de forma proposital, para forçar uma negociação com o Congresso que termine no valor próximo ao que o PT realmente deseja. Todos já sabiam disso, naturalmente. Por isso, os petistas já fazem circular na imprensa que se darão por satisfeitos caso a PEC tenha alcance de dois anos e não de quatro. Por isso, os integrantes do governo de transição reclamam via imprensa que os ministérios estão sem dinheiro. Por isso, lideranças do Centrão ensinam que só aceitarão o prazo de um ano e um valor de no máximo 80 bi fora do teto, como consta da proposta de Itaço Gereissat. Por isso, partidos como União Brasil, PSD e MDB avisam que não integrarão automaticamente a base do futuro governo, mas aceitam um ou dois ministérios. Por isso, o comando do Congresso mantém em sigilo um estudo sobre o uso de superávit financeiro, da correção do PIS-COFINS e dos fundos constitucionais que poderiam garantir recursos extras ao custeio de benefícios sociais e obras emergenciais sem precisar violar a regra de ouro. Ninguém está realmente preocupado com o rombo fiscal e suas consequências diretas na inflação e no desemprego, mas com a barganha política e o que conseguirão extrair desse processo. Arthur Lira quer garantir sua reeleição e atraiu o PT e seus aliados com a promessa de que passará um texto simpático. Mas o acordo depende também do resultado da votação das ações que questionam o orçamento secreto. Coincidentemente, Rosa Weber liberou o caso para a votação no Plenário do Supremo. É possível que um STF simpático à Lula promova uma solução intermediária que exija mais transparência das emendas à RP9, mas sem torná-las ilegais. Há muitas variáveis na equação da governabilidade. O eleitor não é uma delas.